Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com a Nina, ó, pra começar o vídeo. E hoje é uma segunda-feira e eu vou fazer uma faxina aqui em casa, como sempre, né? Só que hoje não vai ser muito bem uma faxina, porque eu já lavei o banheiro semana passada, sexta-feira. Então, o banheiro tá limpinho, então eu vou mais organizar mesmo aqui o quarto, que está assim, ó. E a cozinha, né? Só que eu vou focar hoje mais no meu fogão, que ele tá bem sujo, a parte de dentro, onde tem o forno, sabe? Então eu vou desmontar ali o vidro, vou limpar tudo o fogão. Então é isso, gente. Então acompanha a nossa faxina, que hoje a Nina vai me ajudar, né, Nina? Você vai ajudar a mamãe? Olha ali, ó, fala o pessoal assim, ó. Se inscreva no canal, dê o seu like pra ajudar a mamãe, né? Pra ajudar a mamãe, que eu amo a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Então é isso, gente. Agora vamos lá. Um beijo e fiquem com o nosso dia. Tchau. 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 aqui e vamos lá. Vou arrumar a cozinha. O Diogo vai lavar a louça pra mim. Enquanto isso, eu vou recolher as roupas aqui do varal, ó. Roupa não, né? É roupa de cama. Ali tinha o lençol que é o que eu já tirei e coloquei na cama. E recolher aqui também. E é isso, gente. Enquanto isso, o Diogo vai limpar aqui. Vamos lá. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Vou tentar limpar o fogão aqui por dentro, né? O Diogo já até tirou... Ai, caramba. Achei que não tinha vidro aqui. Tirou até o vidro aqui da frente pra eu poder limpar, que ele tá aqui, ó. E eu peguei esse amaciante meu aqui que tinha acabado e coloquei os olhos que estavam mais sujos, né? Que eu não vou usar mais. Coloquei ele dentro. Então eu vou lavar todas as panelas, vou lavar tudo ali dentro. e vai ficar 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já limpei meu fogão aqui por cima, por dentro. Está tudo limpinho. E agora eu tô esquentando água pra poder lavar aquelas panelas ali que tinha óleo velho, sabe? Então eu vou esquentar a água pra lavar bem lavadinho, guardar. E depois eu acho, gente, que é isso, ó. Não, depois eu tenho que dobrar aquelas roupas lá, que eu recolhi do varal, né? E... Passar pano no chão e lavar mais roupa. Daí eu acho que por hoje é só. Porque como é segunda-feira a nossa folga, né, gente? Eu não posso também ficar o dia inteiro na faxina, porque senão eu não aproveito nada, né? Mas é isso aí. Ai, depois eu tenho que fazer almoço ainda. Nossa senhora. Pode tirar. Que susto, tá bom? Ah, que delícia! Uh! Delícia. Nossa, amor, bem na hora que eu tava gravando. Gente, eu já ia falar que eu ia passar pano no chão agora, porque eu não ia fazer almoço, porque a gente pediu marmita. Porque, né, gente, cozinhar todo dia e ainda fazer faxina não é mole, não. Então, gente, acredito que marmita é mais barato que fazer comida. Olha que delícia. Uh! Eu amo! Agora a gente vai comer. Eu já ia passar pano aqui já, mas eu vou comer primeiro. Aqui deixa eu até organizadinho aqui já, ó. Que eu vou passar pano aqui no quarto e na cozinha, e já dobrei as coisas. Mas eu vou comer primeiro, né? Como chegou a comida agora, eu já vou comer primeiro. Depois eu fico só pra passar pano e acabou. Já almoçamos, graças a Deus. Nossa, tava muito barulhada. E agora eu vou, como eu falei pra vocês, né? Passar pano aqui no quarto, na casa inteira, né, gente? Completo. E é isso aí. Então deixa eu passar um paninho. Vou deixar vocês aqui, ó. Pra vocês acompanhar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha faxina, ó. Agora são duas horas, duas e quatorze, né? E já está tudo limpinho por aqui. Só tem aquela loucinha ali, que é um copo e o prato que eu comi. Que o Diogo comia no marmita mesmo, mas eu comia no prato. E depois eu lavo. Então está assim, ó. Aqui, gente, como você sabe, né? Tem as coisas da lanchonete, que eu preciso levar pra lá depois. Então está tudo limpinho. Tudo organizado. Aqui é o quarto. Deixa eu sentar a luz. Também está tudo limpinho. Está muito cheiroso. E o banheiro também está tudo limpinho. Aquele ali é pano que eu coloquei ali em cima, pra eu poder passar pano. E tapete, né? Na verdade. Daí eu tenho que descer ele ainda. Agora está assim. E por último, gente, eu vou espirrar aquela misturinha que eu falei pra vocês, sabe? Pra dar cheirinho no quarto. Vou lá pegar e já mostro pra vocês como que eu faço. Gente, eu fiz a misturinha aqui, ó. Agora eu coloquei o outro amaciante, né? Que aquele meu azul acabou. Então agora eu coloquei esse rosinha aqui. E eu coloquei... Pra quem ainda não viu a misturinha, gente, é assim. Eu coloco um pouquinho de água, uma tampinha de álcool e uma tampinha de amaciante, tá? Eu posso... Eu espirro meio que bastante mesmo, porque ele seca rapidinho. Como tem o álcool, né? E a água, então ele evapora super rápido. Então eu sempre espirro na cortina. Na cama e quando tem tapete no quarto, eu também espirro no tapete. Mas hoje eu não coloquei tapete. Então é isso, gente. Hoje foi esse. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá? Eu tô terminando de lavar roupa ali ainda, mas eu não vou colocar no varal hoje. Por isso que eu não... Já vou terminar o vídeo por aqui. Porque hoje à noite, gente, a gente vai no shopping. Então eu tô querendo gravar um Se Arrume Comigo, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui se você gostou. Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Porque a gente tá quase chegando a 5 mil inscritos. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Obrigado.